Aprenda e explore com Baby First! Assine agora! You, you, como você faz? Junte-se a nós, aqui no Baby You! A cor azul Olá! Este é o cavalo arco-íris. Ele adora cores. Cavalo arco-íris, o que você vai nos mostrar hoje? É azul? O que você pode colorir de azul? Um balde? Um balde azul. Azul maravilhoso! Isto é azul. E isto é uma bola. Uma bola azul. Azul? Azul. Ótimo! O mar? Claro! O mar é azul. Isso mesmo! O céu também é azul. Cavalo arco-íris, você gosta de azul? Vamos dizer azul juntos? Azul! Tenho certeza que você gosta de azul. Quando eu faço a minha arte, o vermelho é a primeira parte. Quando se encontra um azul e o amarelo, todas as cores eu completo. Vamos repetir o nome das cores em voz alta? Quando faço a minha arte, o vermelho é a primeira parte. Quando se encontra um azul e o amarelo, todas as cores eu completo. Meu suéter novo está pendurado, ele é todo preto e flanelado. Meu cachorro preto está sozinho, ele brinca com o seu ossinho. Gosto de sentar numa cadeira preta, enquanto penteio a minha cabeleira. Meu pai dirige um grande carro preto e nós viajamos pra longe sem medo. Meu suéter novo está pendurado, ele é todo preto e flanelado. Meu cachorro preto está sozinho, brincando com o seu ossinho. Gosto de sentar numa cadeira preta, enquanto penteio a minha cabeleira. Meu pai dirige um grande carro preto e nós viajamos pra longe sem medo. Olá, Tilly! Hoje vamos visitar a savana. Muitos dos seus amigos animais vivem na savana. Vamos visitar eles juntos. Olha o leão! Ele é o rei dos animais. O leão gosta de rugir. Seu amigo leão tem dentes afiados e uma longa e bela juba. Esta é uma zebra. A zebra tem listras brancas e pretas. Não existem duas zebras iguais. E é assim que a bebê zebra pode identificar a sua mamãe. Uau! Olha aquela girafa! Ela é tão alta! As girafas têm pescoço comprido. E elas têm pintas para ajudar a se esconder entre as árvores. Sua amiga girafa gosta de comer folhas do topo das árvores. Aí vem seu amigo elefante. Os elefantes têm orelhas grandes e tromba comprida. Os elefantes usam sua tromba para beber água. Você ouviu isso? É o barrido do elefante. É tão alto! Olha, Tilly! Um tigre! Os tigres são como gatos, mas muito, muito maiores. A maioria dos tigres são listrados. O seu amigo tigre pode correr muito rápido. Foi tão divertido visitar a savana com você, Tilly. Você tem amigos maravilhosos. Tchau! Tchau, Tilly! Animais são tão legais. Sejam grandes ou pequenos demais. No céu, na terra ou no mar. E até no nosso lar. A zebra tem listas pretas e brancas. Girafas vêm a grandes distâncias. Grande e largo é o elefante. E o leão tem juba gigante. Animais alegram o meu coração. Brincar com eles é a maior diversão. Oi, Larry. Oi, Larry. Hoje está um lindo dia para a campi. Vamos acampar. Olha, Larry. É de dia. O sol está brilhando no céu. Os pássaros estão voando. E há luz do lado de fora. É dia. Bom dia. Bom dia. O que você faz durante o dia? Eu aposto que você gosta de jogar com seus amigos durante o dia. Eu vejo que você está cansado, Larry. Você teve um dia cheio. Agora é noite. O sol desapareceu. A lua está agora no céu. As estrelas estão brilhando no céu. É noite. O que você faz à noite? Todo mundo está cansado. E eles dormem de noite. Boa noite, Larry. Amanhã será novamente dia e noite. Boa noite. Boa noite. E todo mundo. Olha o sol. Lá fora brilhando. Adeus noite. É o dia chegando. De dia vamos brincar. De dia vamos brincar. Cada raio de sol a brilhar. A noite vem. Nem sei de onde. E o sol novamente se esconde. Em seu lugar fica a lua sorrir. Dizendo a todos. Dizendo a todos é hora de dormir. Olha o sol lá fora brilhando. Adeus noite. É o dia chegando. De dia vamos brincar. De dia vamos brincar. De pegar cada raio de sol a brilhar. A noite vem. Nem sei de onde. E o sol novamente se esconde. Em seu lugar fica a lua sorrir. Dizendo a todos é hora de dormir. Olá Harry e o coelho. Oi galerinha. Vejo que sua mãe lhe trouxe para o mercado. O que você está comprando? Você precisa comprar alguns tomates? Você tem tomates grandes e tomates pequenos. O que você vai escolher? Isso é um tomate pequeno. E isso é um tomate grande. Pequeno e grande. Vejo que você decidiu pegar o pequeno. E aqui é o seu legume favorito. Cenouras. Olha, as cenouras grandes e cenouras pequenas. O que você vai escolher? Esta é uma cenoura grande. E esta é uma cenoura pequena. É melhor você pegar cenoura grande. Coelhos gostam de comer cenouras grandes. Eu tenho uma ideia, Harry. Que tal você trazer para sua mãe algumas flores? Ela vai ficar tão feliz. Yay! Há buquês grandes e buquês pequenos. O que você vai escolher, Harry? Pequeno buquê? E grande buquê? Buquê grande! É melhor você levar para sua mãe um buquê grande de flores. Foi ótimo comprar coisas grandes e pequenas com você. Adeus, Harry. Adeus, todo mundo. Na minha rua, há uma grande mansão. E ao lado, uma pequena. Casa marrom. O urso grande pula animado. E o pequeno rato se esconde no buraco. Meu pai dirige um pequeno trator amarelo. Minha mãe, um caminhão. Grande e velho. No quintal, há dois pequenos gatos. E um pato branco e grande no lago. Na minha rua, há uma grande mansão. E ao lado, uma pequena. Casa marrom. O urso grande pula animado. E o pequeno rato se esconde no buraco. Meu pai dirige um pequeno trator amarelo. Minha mãe, um caminhão. Grande e velho. No quintal, há dois pequenos gatos. E um pato branco e grande no lago. Uuuu! Como você faz? Junte-se a nós aqui no Baby U. Uuuu! Como você faz? Junte-se a nós aqui no Baby U. Em cada jogo e brincadeira. Tem algo divertido pra aprender. Uuuu! Como você faz? Junte-se a nós aqui no Baby U. Números e palavras. Leões, pinguins e outros mais. Uuuu! Como você faz? Junte-se a nós aqui no Baby U. Sons altos e baixos. Oi, Nodki! Vamos fazer uma viagem para conhecer alguns amigos. E ouvir sons altos e silenciosos. Aqui é um gatinho. Seu miado soa tão calmo. Tranquilo. Talvez ele queira um pouco de leite. Uuuu! Uuuu! Agora ele soa tão alto! Ruidoso! Ouviram um som alto? A TV está fazendo um som alto. A TV está fazendo um som alto. Ruidoso! Vamos torná-lo mais silencioso. Ótimo! Agora a TV está silenciosa. Aqui está o Senhor Tambor. O Senhor Tambor está muito quieto hoje. Senhor Tambor, você pode tocar um pouco de música alta para nós também? Ah, isso foi uma grande viagem de sons altos e baixos. Foi muito divertido. Muito obrigado! Tchau! Tchau! Música Odar de pinguim Eu vejo que você está se divertindo com seus amigos Você pode me apresentar aos seus amigos? Aqui estão as focas Três focas Um Dois Três E aqui estão os amigos do urso polar Um Dois Três Três ursos polares E aqui estão os seus amigos pinguins Um Dois Três pinguins Maravilhoso Pinguim, foi muito divertido conhecer seus amigos Nós conhecemos três focas Três ursos polares E três pinguins Agora o que você vai jogar? Três lindos pinguins brincando Eles estão jogando com bolas de neve Uma Duas Três Três bolas de neve É hora de ir, pinguim Você pode dar adeus três vezes Um Dois Três Adeus, pinguim Um Dois Três Ursinhos Polares Estão jogando bolinhas pelos ares Um Dois Três Bolinhas No céu E o pinguim Balança seu chapéu Um Dois Três Foquinhas Na neve Que mergulham e sobem tão breve Um Dois Três Pinguinzinhos Brincando Não quebrem o gelo quando estão patinando Um Dois Três Ursinhos Polares Estão jogando bolinhas pelos ares Um Dois Três Bolinhas No céu E o pinguim Balança seu chapéu Que lindo dia Para visitar sua avó Para visitar sua avó pinguim Olha lá Algumas belas fotos penduradas na parede Vamos ver o que há nelas? Eu vejo um palhaço segurando alguns balões Pode me ajudar a contar os balões? Um Dois Três Quatro Quatro balões Nessa foto podemos ver uma árvore verde com maçãs Pode me ajudar a contar as maçãs? Uma Por aqui eu vejo um monte de flores lindas Pode me ajudar a contar as maçãs? Pode me ajudar a contar as flores Uma Três Quatro Quatro Deliciosos biscoitos Quatro balões Que eu trouxe pro meu quarto Duas Três Quatro Florzinhas Enfeitando a cozinha Quatro biscoitos vou fazer Um Dois Três Quatro E todos vou comer Quatro Quatro Balões Um Dois Três Quatro Que eu trouxe pro meu quarto Um Dois Três Quatro Maçãs Vou comê-las Nham 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 Como você faz? Junte-se a nós Aqui no BebiU Como você faz? Junte-se a nós Aqui no BebiU Em cada jogo e brincadeira Tem algo divertido pra aprender Como você faz? Junte-se a nós Aqui no BebiU Números e palavras Leões, pinguins e outros mais Como você faz? Junte-se a nós Aqui no BebiU Quadrados Peekaboo Peekaboo Eu vejo você Peekaboo 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 Vejo que você está jogando O jogo do Peekaboo Através da janela Peekaboo Isso é uma janela quadrada Você sabia disso? Quadrada Venha Venha Dá uma olhada Peekaboo Há uma mesa com muitas caixas Quadradas sobre ela Isso é tão divertido É seu aniversário hoje, Peekaboo Vamos ver o que está na mesa de festa Uau, Peekaboo Feliz aniversário, Peekaboo Seu bolo de aniversário também é quadrado Agora é hora de abrir o presente Olha que presente fantástico Olha, os cubos são todos em forma de quadrado Quadrado Feliz aniversário, Peekaboo Olhe através das janelas quadradas É uma festa de aniversário Em cima da mesa, um monte de caixas Tem quadrado pra todo lado Sopre as velas do bolo quadrado Sopre bem forte Que divertido Chegou a hora de abrir os presentes Todos quadrados e coloridos Olhe através das janelas quadradas É uma festa de aniversário Em cima da mesa, um monte de caixas Tem quadrado pra todo lado Sopre as velas do bolo quadrado Sopre bem forte Que divertido Chegou a hora de abrir os presentes Todos quadrados e coloridos Onda da mesa A Luxembras Fe do bolo quadrado OUR CHegue a hora de abrir os presentes separados e coronavírus Para te cair Lá defenas Durante da mesa crew Sãoỗce Arbast Arbast Cordediro Ed Falou signs Sent konnte Sol Conseguir Imagina As As ولividades